Thiago Doc Luz da Shoulder, estou aqui no DigitalX e a gente falou sobre o Adblocker e como isso vai acabar complicando a sua vida, afinal já são mais de 7% dos usuários no Brasil que usam isso e a Apple junto com o Safari acabou complicando um pouco a nossa vida porque ela está bloqueando todos os third party cookies. Então falei um pouco sobre isso, como é que você resolve esse problema, não tem muito o que resolver no caso de Adblocker não tem muito o que resolver. O importante é você não deixar sua mídia muito concentrada em poucos canais o certo é você deixar sempre em múltiplos canais, não mais de 15% para cada um e daí você consegue mais ou menos que sobreviver a esse problema que você tem de Adblocker. Outra coisa é entre em contato com a sua agência para mudar a sua tag de conversão afinal para o Safari é importante você ver isso. Lembrando que essa informação acontece principalmente hoje no iOS então quando o cara está usando o Safari no iOS e a partir do próximo ano eu acho que já está rodando quando o usuário estiver no desktop. É isso aí, abraço, bom evento para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.